Pai Nosso Santificado Seja O Teu nome Venha O Teu reino Seja feita A Tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoa Nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Os nossos Devedores Pai Nosso Pai Nosso Não nos Não nos Entusas A tentação Mas Para sempre Amém Para sempre Amém 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 Amém